Vamos conhecer um pouquinho mais da capital argentina. Olha, não é só a proximidade geográfica que faz dessa cidade um dos destinos preferidos pelos brasileiros, mas também os pontos turísticos, a arquitetura linda, os belos parques e principalmente o tango. O mais lindo é a união dos melhores dançarinos com os melhores músicos, com os integrantes do espetáculo Uma Noite em Buenos Aires, que vai para o Brasil agora em agosto. Uma Noite em Buenos Aires, reunindo os melhores do tango no mundo. Carlos Buono, Atilio Estampone, Léo Carabajal, Alberto Bianco e os bailarinos campeões mundiais.